Check this out! E aqui basicamente o negócio é o seguinte, a gente vai ter que roubar uma parada lá pra entregar pra um cara que vai fazer o negócio ali. Ah, boa! Nossa, é um no outro, outro no um, né? Não, a gente vai... É, a gente vai levar o sensor que a gente roubou pra um cara que vai mexer nos sinais. É um especialista nisso, só que o cara é fugitivo, foragido. Tá, o que foi que eu falei? Tu falou um negócio genérico do cara. Bota outro no um aí. Então é isso aí. Basicamente isso que eu falei. Ué, vocês querem complicar as coisas? Ai, cara, que delícia. Ah! Nossa! Cara, estão todos se mandando maconha, tá ligado? Vou te dar um valeu, valeu, tchau galera. Exatamente. Ai, caralho. E quem não deu pronto ainda é puto, né? Bora lá, então. E o negão com uma baita de uma marca de sangue. Cheio de tiro no fico. Umas três balas, tá ligado? Na jaqueta. O negão é zica, acabou de sair de um assalto. E ele tá pronto pra outra. Tá bom, quem é que foi arrombado que trouxe uma motinha? Vai ser rápido. Vai até o local de encontro. Isso aqui, ó. Ó, tu não começa. Tu não começa. Tu não começa. Ô, Mau, onde você vai? Vai todo mundo pra um lugar mesmo? Só? Ah, não quero ir de motorista. Falaram pra deixar o guia de motorista pra deixar mais emocionante. Ah, é? Falaram isso. Falaram assim. Caraca. Bacanagem isso aí, hein? É bullying. Isso é bullying. Nossa, cavalo de pau. Ó, bem louco. Ó, não sabe. Tá ligado? Vai logo, caralho. Ó, buzão. Tá, vamos pegar os barquinhos. Pra que lado vai ficar, tá, hein? Remo meu barquinho. 10-6-5. 10-6-5. Ihuuu! Perfeito. E eu não faria melhor. O cara vai acordar de manhã e ver o carro todo fodido treta. Vai ver as câmeras de vigilância. Caraca. Nossa, que ignorante. Ignorante! Bora lá, bora lá, bora. Bora, bora, bora. Fala, rola, 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 rola. Quero amarelinho, quero amarelinho. A criança quer ser diferente, tá ligado? Entra nessa filha da puta, pô. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Já foi o helicóptero. Já tô sendo alvejado. Só o helicóptero já foi. Não. Ih, tá vindo outro helicóptero, cara. Só o helicóptero. Poderia ser bandido, né? Bandido. E agora, hein? E agora, caralho? E agora, caralho? Tá vindo outro helicóptero. De Osvaldo. Cara, queria encontrar um lugar pra eu descer do jet ski aqui de volta. Jonas Valdo. Tem outro helicóptero aqui já. Caraca! Tem muito louco atirando. Ó o guarda costeiro ali. Tá matando geral aqui já, hein? Acho bom. Alguém tem que fazer isso, que eu tô só dando volta. Tinha até descido logo aqui, tá? Achei que teria um lugar desprotegido. Tem não, mano. Entra e ia só me entregando. Peguei mal. Bora lá. O mal, muito mal. Fica lá no meu canal. Pelo menos sou sincero. Eu não finjo ser legal. Então, de repente, você gosta mais. Vai chorar? Vou chorar, vou chorar. Carde pra pegar aqui. Como é que vocês subiram em cima? Com as pernas. Pra quê? Pela frente, negão. De onde viermos lá dá pra... As pernas foi foda. Não é algo? Eu tenho que pedir junto. Um vídeo com você. É. É isso. É o hype das músicas antigas, tá legal? Isso. Preferiria ver o vídeo do Pelé. Isso. A cara aqui. Nossa, negão é tão feio. Ah, não tem espelho em casa? Não tem espelho em casa. Não responda o telefone para Lester Crest. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos sair daqui. Calma! Tem que suir o helicopter ali. Alguém bota a bazucada ali. Nossa, mas deu um... Local de entrega. Ih, caraca! Ih, caraca! Vou tentar chegar em terra firme ali para ver se consigo destruir esse cara. Beleza. Onde que é o local de entrega? Tem um ponto amarelo ali, mas... Parece ser longe para andar, né? Nossa, é do outro lado da... Continuamos praticamente. Mas é melhor ir pelo mar mesmo ou pela estrada? É, sim. Pelo mar? Beleza. Não sei nem se cada desce também. Vai lá, Gui, manda a bala. Desce, desce sim. Tem tempo, hein? Uhum. Uhum. Essa loja é rápida pra caralho, tá ligado? Pronto. Caiu o helicóptero. Muito bom. Assim que está lá na frente, já? Não. Tô aqui. E começa o Rally Dakar. Um negão sentado ali. Fogui, sossega aí. Vai cair, hein, caralho. Batou na baleia aqui. Batou na baleia. Eu não sabia que tinha primo seus aí... Oooooooooooooooooooooooo! Vai pra esquerda ali, oooo! Senão a gente vai bater ali, ó. Por causa de sua prima só. Isso. Eita, aí a gente vai até onde aqui pelo a água? É o outro lado do mapa. Serião? Uhum. Acho que vai demorar pra caralho Caraca É, mas é aqui, ó Tipo, vocês vão ter que vir até aqui E depois a gente vai ter que ir por terra É, melhor a gente ir pra praia aqui já, véi Pegar um carro É, a gente vai ter que ir por terra, cara Vai ser mais prático Já vamos com o jet ski, né Tô indo já Jets ski Tá parecendo que tá andando um cagado Corre, caralho Achei um jipe ali Mas não vai caber todo mundo Vocês querem pedir um carro grande? Não, pode dividir em dois grupos, não tem problema Mas tem outro jipe ali, ó É, esse aqui dá pra quatro Mas o cara, acho que sobrou a terra Cadê o cara? Algo que tá lá na praia, tem que pegar ele Serião, tem que pegar a mãozinha Eu achei que ele não desce da loja Desce, sério Vem, viado Bora lá, então Peraí, Simps, deixa eu só entrar aí Calma Peraí, foi embora Isso é muito ridículo É aquele quarto que demorou pra chegar, tá ligado? Não, peraí Tá todo mundo a pé Caralho, foda-se Vamos, vamos A gente pegou um banheirão Caraca Ah, o chinelo Acho que não vai dar tempo Cinco minutos Vai, vai dar sim Cala a boca Cala a boca e dirige Desculpa Não, não é desculpa pra você não Não, não é desculpa, não é desculpa Eu não gasto muito tempo em companhia de outra pessoa Tá ligado, né? Arerê Nossa Ah, tô empolgado Vamos lá, mais uma Não, não é desculpa Não, não é desculpa Não, não é desculpa Não, não é desculpa Ah, ninguém mais? Não Vai ser o foda Esse pessoal do teu Se ferrou, cara Não tem edição Vai tomar uns 30 flag, tá ligado? Meu Deus E aí, galera Eu, claro que dá tempo Não, não, não vai dar tempo 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 Aposto que a nossa sorte Vai explodir o túnel A gente vai... É um brinquedo pro Gui Ficar quieto, né? Ó Pinte ele aqui no carro Mexendo em tudo Cantando Fome Nossa Que louco, cara Ó Ó Que aconteceu aqui, velho Ó Você viu agora? Caralho Que isso? Você viu agora? A fuga mais Foda de coisa Joga pra montanha Sei lá Acho que eu vou fazer Nossa, os caras Acho que alguém estava esperando a gente passar por aqui Tem até helicóptero lá em cima, cara Não Não, embaixo Lá embaixo Nossa Gráficos Vai mais pra cima da montanha lá Que daí eu solto E meto bala nos helicópteros Ai, Ziggs Pelo amor de Deus Sai daqui Aqui eu acho que eles não vêm Cara, vão pro lugar da entrega Tem bazuca? Foda-se a polícia Tem, tem Vai pro lugar da entrega lá Não tem Não tem mais Tem que despistar a polícia Pra nós Tá marcado ainda, cara Agora marcou aqui Entra, viado Porra, outro helicóptero vindo, velho Caralho O choro é livre Desce essa montanha aí Desce o barranco Dois minutos Dois minutos Porra Ó, falou aqui Falou de que? Falou de que? Não fui eu aqui Tava fazendo outro Não Os caras deram um salto ali, velho Boa, boa, boa Tá, vamo lá Vamo lá A galera que vai pegar a sua A galera que vai pegar a sua Ah não Puta que pariu, velho Tá de sacanagem Tá de boa, de boa Nossa, a polícia ainda tá na cola, velho A gente não tá com o cara, mano Ah, não. Outro ali, velho. Ah, nem, Sinks. Deu minuto. Ah, os caras já tão meio que despistando a polícia aqui já. E você? Oh, não. Uma plaquinha de bosta dessas. Não, 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 não. Não, não, não. Vai pegar aqui, gente. Aê, fui. Aê! Vai, vai, vai. Dá volta. Ele ia atrás, ele ia atrás. Aí deu tempo, beleza. Vão os seus viado. Vai, vai. Deu tempo, deu tempo, caralho. É a polícia, Sinks. Cuidado. Aê, porra. Aê! Aê! Nossa, tempo meio foda ali, hein. Explosando as co... Nossa, mas pode entregar assim, com a polícia tudo atrás ali. Você fez isso? O que? Ele fez isso. Eu não tenho a frequência estadual de Pacífico aqui. Eu não tenho a... Não tenho a... Não, não. Eu tenho algumas ferramentas. Vamos. Vamos te dar de volta ao seu lugar. E não se preocupe. O transponder vai estar pronto para o trabalho. Oh, oh, oh. Isso aí, galera! É, galera! Tá ficando um susto aí, né? Com uma manobra do Sinks? Tá pegando fogo mesmo! Eu tenho que ver essa explosão, velho. Na moral. Quero ver o que vocês fizeram. Ah, o carro capotou e explodiu isso aí. Sim, fiz assim. A gente foi repetir o salto de vocês e realmente não deu muito certo. Ai, caralho. Então é isso aí, galera. Vamos finalizar por aqui e até o próximo vídeo aí da próxima Heist. Beleza? Vamos lá! Falou! 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 Fui! Tchau! 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 Tchau!